Oi gente! O vídeo de hoje é sobre transição capilar! Uhul! Gente, tinha muito tempo que eu não trazia aqui pro canal um vídeo sobre transição capilar e é um dos assuntos que eu mais amo falar, né? Então eu tava já sentindo falta de trazer um vídeo mais assim nesse tema e hoje eu vou falar pra vocês 5 coisas que eu nunca falei sobre transição capilar são coisas que eu vivi quando eu passei pela transição capilar, coisas que eu descobri depois que eu já tinha passado pela transição capilar enfim, se você aí tá em transição, esse vídeo é pra você mas se você não tá, manda esse vídeo pra alguma amiga que tá em transição e é isso, espero muito que vocês gostem. Vamos lá! A primeira dica é, lembre-se que um dia a transição estará fim parece uma coisa muito óbvia, que é óbvio, né? se você tá passando pela transição capilar, um dia a transição vai acabar só que muita gente se esquece disso algumas meninas começam a transição capilar e encaram isso como se fosse algo infinito, assim como se nunca fosse acabar e eu recebo muitas mensagens, sabe? De meninas assim, que ficam sofrendo ali com as duas texturas é claro que é uma fase chata, que realmente parece que não passa mas vai passar, então tenta colocar isso na sua cabeça de uma vez por todas eu lembro que quando eu comecei a transição, era a coisa que eu mais pensava, sabe? é uma fase, vai passar, meu cabelo tá crescendo e fique tranquila, sabe? Leve de uma forma tranquila de uma forma leve mesmo, eu acho que faz toda a diferença parece óbvio, mas não é dois já fique preparada para as dúvidas e perguntas das pessoas ao seu redor esse é um ponto muito importante que eu precisava falar aqui e que tinha alguns momentos que eu não compreendia isso tanto na minha transição quando você começa a transição, seu cabelo começa a ficar diferente vai nascer ali a textura natural o cabelo que tá ainda alisado vai começar a ficar meio doido, assim aquela loucura das duas texturas, né? e as pessoas começam a reparar isso e isso vai gerando dúvidas, vai gerando curiosidade nas pessoas então é muito normal você ouvir na sua transição o que tá acontecendo com o seu cabelo? por que você tá cortando o seu cabelo? por que você não alisa? e às vezes a gente ouve isso tanto que vai se tornando chato eu sei que é chato mas o que eu quero te dizer é o seguinte ao invés de você, às vezes, se estressar na hora ou achar aquilo um saco, enfim pensa que é uma oportunidade de você explicar pra aquela pessoa ó, eu tô passando pela transição é um processo que eu tô deixando de usar químicas no meu cabelo e você vai levando aquilo numa boa, sabe? eu acho que é o momento que a gente precisa ter paciência ter sabedoria, alegria e humildade pra responder as pessoas, sabe? eu acho que o problema das pessoas ignorantes o problema das pessoas que ainda não conhecem que ainda não sabem o que é transição capilar talvez a culpa daquilo seja a culpa nossa porque a gente não tá explicando com paciência a gente não tá explicando olha, é um processo e tal que eu tô deixando meu cabelo natural crescer e hoje eu tenho consciência disso, sabe? que se uma pessoa é ignorante é porque eu não tive paciência pra ensinar aquilo pra ela ali, entendeu? por isso que ela tá me perguntando e se a pessoa tá me perguntando se a pessoa tá interessada em saber o que que é por mais que ela tenha falado isso de mau jeito ou de um jeito que talvez constrangeu a gente não custa a gente explicar com paciência com sabedoria ali na hora, entendeu? é o que eu tento fazer aqui no canal também, sabe? explicar um pouco mais sobre como foi minha transição de forma simples, de forma leve pra que as pessoas conheçam mesmo e entendam o que que é que no final tudo dá certo 3. Não espere receber elogios ou aplausos das pessoas em relação ao seu cabelo eu sei que a transição capilar é algo que tá se tornando cada vez mais conhecido graças a Deus, assim, cada vez mais meninas tão querendo assumir o seu cabelo natural tão querendo voltar à sua essência tão se descobrindo, né? tão vendo beleza no cabelo que Deus deu pra elas e isso é lindo mas às vezes a gente começa a transição só porque a gente viu fulana passando pela transição só porque tá se tornando algo mais conhecido só porque eu quero que as pessoas elogiem o meu cabelo natural vai se tornando algo pro nosso próprio ego quando se torna algo assim não é legal porque a gente vai criando aquela expectativa a gente vai se frustrar tudo que a gente começa querendo receber elogios querendo receber aquela aprovação das pessoas tem chance de não dar certo, entendeu? que você comece a transição porque realmente é um desejo seu ali de dar uma chance pro seu cabelo natural de conhecer mesmo a textura natural do seu cabelo tem que partir de você mesmo, sabe? então é isso ninguém é perfeito você não é melhor nem pior porque tá passando pela transição capilar e se você levar isso de uma forma ou de outra, né? se achando melhor ou se achando pior você vai se frustrar e você não vai entender o sentido mesmo da transição, né? isso não vai ser algo bom pra você então eu quero passar pra vocês como eu me senti na transição, sabe? eu tentava levar tudo de forma leve mesmo tentava aprender a cada dia era o meu cabelo que tava mudando mas que eu podia crescer também aqui dentro, sabe? eu acho que o nosso cabelo tá crescendo a gente tem que aproveitar pra crescer aqui dentro também e é isso 4. você precisa se conhecer pra se aceitar quais são os acessórios que você gosta de usar? quais os acessórios que dão certo com você? as cores que dão certo com você? qual o conceito de beleza que você tem na sua cabeça? foram as coisas que você já ouviu sobre o seu cabelo? que te machucaram? que você foi guardando ali no seu coração? enfim, eu acho que é legal você se conhecer mesmo como um todo pra você saber o que você tá fazendo, sabe? eu lembro que mesmo quando eu tinha o cabelo alisado eu achava lindo ver cabelos cacheados, crespos, ondulados nas outras pessoas mas eu não achava que o meu cabelo era bonito mas isso era algo que eu já sabia e que me ajudou porque na minha transição eu tive que entender que o meu cabelo também era bonito que eu também tinha beleza em mim mas tem meninas que não conseguem ver beleza no cabelo crespo, cacheado, ondulado de forma nenhuma, nem nos outros então é um outro processo também, entendeu? e se conhecer no geral também, sabe? qual que é o seu estilo? o que você gosta de usar? quais as coisas que combinam com você? porque por exemplo, as vezes eu falo assim ah, uma dica pra transição é você fazer penteado e usar um lacinho usar uma flor no cabelo mas as vezes você não gosta as vezes não dá certo com você as vezes você não se sente bem mas tipo, ah, eu gosto de um brinco eu gosto de um colar então você vai vendo quais os acessórios que você gosta aquilo que dá certo pra você se conhecer é fundamental, sabe? tanto aqui exterior, quanto aqui por dentro os seus sentimentos, as coisas que você já passou as coisas que você ainda tem ali no seu coração, sabe? eu acho que é muito, muito importante você se conhecer 5. Faça penteados, mas não só pra esconder as duas texturas sempre que eu falo de transição capilar eu falo, ah, faz penteado porque aí você esconde as duas texturas faz um coque, prende ali, faz uma trança enfim, eu sempre falo isso mas hoje eu vou falar numa perspectiva diferente quando a gente faz um penteado a gente tira um tempinho ali pra arrumar tipo, ah, eu vou tirar um tempinho pra fazer uma trança pra prender, pra fazer um coque então é algo que você tá arrumando em você, entendeu? então ali dentro de você já gera um sentimento diferente já gera um sentimento de tipo assim opa, eu tô me cuidando, eu tô me arrumando e quando a gente tá arrumado aqui fora dentro da gente a gente também gera um sentimento de organização de satisfação, de bem-estar vamos supor, muitas pessoas falam que estão com problema de autoestima e por isso não estão conseguindo se arrumar mas muitas das vezes o problema é o contrário às vezes a menina já não tá se arrumando já não tá se cuidando ali fora com isso ela foi gerando um problema mais interior de autoestima eu não tô generalizando claro que existem casos e casos, né? mas muitas vezes essa falta de arrumar falta de arrumar o cabelo ali falta de, às vezes, inventar um penteado diferente vai só abaixando cada vez mais a nossa autoestima então a dica de você fazer o penteado não é nem pra você esconder as duas texturas mas é pra você ter aquele momento ali de se olhar no espelho de olhar pra você de fazer algo por você e de quando você sair de casa você ter aquela sensação de que você tá bem de que você tá arrumada porque aí o seu interior também vai se sentindo bem, entendeu? mas é o que eu sempre falo é óbvio que a gente não vai ficar escrava do nosso exterior da nossa aparência do que a gente tá apresentando aqui fora porque isso aqui é só uma casca, né? mas eu acho que quando você vai compreendendo o valor das coisas, né? quando você vai compreendendo o seu valor interior o seu valor como filha amada de Deus é importante eu me arrumar mas dentro de mim tem algo muito mais importante tem algo muito mais valioso e aí a gente vai compreendendo o valor das coisas a gente vai compreendendo o nosso valor então é isso era essa a mensagem que eu queria passar nesse vídeo falar de transição capilar pra mim é sempre algo muito importante, sabe? é sempre algo que faz meu coração bater mais forte porque foi algo que mudou a minha vida em todos os aspectos é importante a gente se conhecer é importante a gente olhar pra gente, sabe? e é isso um beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau! 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 tchau!